Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, seja muito bem-vindo, obrigado pelo seu carinho. E galera, é o seguinte, mano, olha, eu nem sabia, quem me avisou, deixa eu pegar aqui a colinha para não falar besteira, quem me avisou sobre esse gameplay aqui foi o Isaac Freitas no nosso último vídeo, né? Ele comentou aqui que soltaram muitas informações e gameplay de Final Fantasy XVI e achei aqui, né, tem um maninho aqui do canal, deixa eu ver qual que é o canal aqui, deixa eu até já deixar o like para ele aqui, o canal Beats, acho que é isso, que ele fez um compilado aqui e eu quero estar vendo junto de vocês, mano, bora lá, se você está ansioso para Final Fantasy XVI, putz, mano, a gente está junto porque eu também acho que vai ser um dos jogos mais incríveis do ano e vamos ver o que eles estão fazendo desse game, né, bora lá. Ah, só um minutinho, deixa eu soltar a fera aqui. Que a gatinha é terrível, mano. Ao vivo é assim mesmo, vamos lá. A centro Да, 보 arriscada. Mas… Ok, agora é puabertar. Pois sí, agora é puabertar, vamos lá. Só одна dica! A controla, só uma tira, centres, chau, 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 chau! Aqui é um vídeo não! Ok I'm sorry, I made Clive look bad in that, but I had to show you is real Man Olha isso cara, Keringo De novo, de cerca de 2 km por 2 km em tamanho. Vamos lá. Vamos lá. Nós mencionamos antes que o jogo é uma fantasia alta, mas em todo o mundo você vai ver esses tipos de velhos de uma civilização antiga, que chamamos de Fallen, que existiu até há 1500 anos atrás. E, claro, nessas grandes verdes não são só lugares para a batalha, mas também tem as ruas e encampamentos. E assim, todos os lugares são semelhantes. E, você vê, tudo é todo semelhante, desde o campo. Daínam, uma conversa. Uma conversa. Se você não iria mais, o que você vai ser, o que você vai ter que fazer, então, o que você vai ter? Oh, sim. Ok, sim, não podemos ir mais longe, é cerca de 145 metros para a próxima parte, não podemos mostrar isso, então vamos parar aqui e mostrar a mapa do mundo. Olha o mapa do jogo! Então, com o Final Fantasy XVI, você tem essa mapa do mundo, e essas são as áreas que você pode explorar. E se você quiser, 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 se você quiser. E quando você se proceder, você vai ter mais e mais lugares que você pode visitar. E, de novo, os jogadores podem escolher o cenário principal quando você deslocar novas áreas ou você pode voltar às áreas que você já visitou para fazer batalhas ou procurar por itens e explorar. Legal. A gente pode voltar e explorar qualquer lugar que a gente já passou e já deixou em aberto. Agora eu vou mostrar para vocês o que é para viajar para uma área e o quanto tempo de carga é. Vamos lá. E, aqui vamos. Um, dois, três, quatro... O que é isso? Ok, aqui vamos. É isso, sim. É só que a gente não tem que colocar nao-loading de cembol novas. Legal. Vamos lá. Ok, então, depois eu quero mostrar um tipo de área diferente. Um área que tem um pouco mais de elementos de RPG em Final Fantasy XVI. Então, vamos ter que mudar o nosso data de save. Oh, esquecemos de algo. Algumas opções... Ah lá, olha. Graficos ou performance. Ok. Ok, então, como vocês podem ver aqui, nós temos dois diferentes modos de performance. Um que focura no gráfico e no gráfico. E um que focura mais no framerate. Porque o nosso stream hoje está em 2K, nós decidimos fazer o framerate. Então, eles estão jogando em modo de desempenho. Ah! Mas como você pode ver aqui, isso pode ser mudado em qualquer momento durante o jogo. Você pode ir de volta e volta entre o frame rate e o gráfico, em qualquer momento que você quiser. Então, se você estiver mais interessado no frame rate, use o frame rate, se você quiser o frame rate, se você quiser a experiência bonita, se você quiser ir com o gráfico. Ok, então vamos lá. Olha o save, mano, que bonitinho! O que é isso? O que é isso? Ok, então vamos lá. E aqui nós estamos. Muito rápido. Ok, então, depois temos uma área que se chama de Hideway. E essa é uma área que é construída por Cid, alguém que o Clive conhece ao longo da sua jornada. O lugar onde ele guarda a espada eu acho muito legal, sabe? Mais para o lado da esquerda. E isso é meio que uma área que se chama de Hideway ou uma área que o Clive pode voltar entre as suas aventuras. Então, dentro do Hideway, o Clive vai encontrar diferentes atividades, como este shop, que é um vendedor. O que é isso? Mas deveria deixar a gente ver essas armas, né? As armas, né? Não só aqueles desenhos pequenininhos, poções, poções, tônico de força. E aí, o Clive está dormindo. E aí, o Clive está dormindo. E aí, o Clive está dormindo. Certo, o Clive está dormindo, como ele está dormindo. O Clive está dormindo, como ele está dormindo. Ele está dormindo. O que é isso? Ele está dormindo e pegando um dia para ir para o seu lugar. O que é isso? Missões secundárias, olha lá, fica marcado com a exclamação verdinha. Ok, e depois temos esse item, que é chamado Areti Stone. Então, dentro desse mundo virtual, temos conteúdos de suplementos, como o treinamento de batal. Ah, um lugar para treinamento. E também temos o que é chamado de Arcade Mode, onde os jogadores podem competir para os jogadores altos e comparar os seus jogadores com os jogadores do mundo. Legal, legal. E claro, temos também um re� de re� de stage. Então, qualquer de um tempo que os jogadores já jogaram e completaram, eles podem voltar e re� de qualquer momento. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ok. Ok. Legal. Então, essa é a safe zone onde Clive pode ir ao longo do dia. Então, quando você precisa de um tempo para a história principal, o hide-away é onde o divertimento continua. Ok. Então, vamos voltar para o PowerPoint para agora. O que é isso? O que é isso? Nós precisamos ir para uma área diferente. Sim. A área de mudança. A área de mudança. Não, não, não. Que bonito, cara. Olha só. A número 2. 3. Sim. 3. Oh, eu me agradeço. Sim. 1. 2. 3. Lindo, mano. Carregamento rápido. Eu vou ter que testar o modo de desempenho e o modo gráfico, mano, eu estou achando as texturas da capa do personagem meio embaçadas, vocês não estão entendendo não? Ok, então essa é a tela de equipamento, e nós vemos nos três botões para os acessórios, nós não temos nada equipado nos acessórios. Mano, que lindo isso, olha ele trocando lá em cima os poderes. Isso cicliza os três ícones que você já tem. Ok, então primeiro vamos passar uma batalha, e isso é tudo manual. Isso, batalha. Focou. A música muda. Que lindo, cara. Olha esse vazão, que da hora, ficou uma sombra no lugar. Olha o cachorrinho ali ajudando. Tem uma outra mina também ajudando a soltar uns bagulho de gelo ali pelo jeito. Mano, olha isso, velho. Esses ataques com fogo. Mafião, mano. Olha lá, tem uma mina ajudando mesmo. Muito bom. Muito bom. Obrigado. Olha lá, ele trocou o summon lá em cima. Olha lá, com as garras que a gente tinha visto no último gameplay, lembram? Trocou de novo. Trocou de novo. Nossa, mano. Tá bonito, né? Bonito pra caramba, velho. E a música? Deva, taosimasta, né? Ei, Defi. Quanto de praticar? 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 Esse é oho fofo, que não é possível. Tem alguma coisa com o tato de alcalar de acessor? De novo, eu não tenho bom-se como um dos jogadores que não têm. Mas é o seu grupo de praticar, mas é o fato de que o sentido é. Agora, esse é um exemplo de qualidade. Agora, eu preciso entender que isso pode ser muito incomplê strikes. Então, agora, na semana, o tato de alcalar de acessor? Eu disse, Final Fantasy XVI. Ah, olha aí. Vocês viram isso aqui que ele falou, cara? Tipo, no jogo não vai ter mudança de nível. Tipo, quero jogar no básico, quero no normal, quero no nível hard. Não, cara. É tudo uma coisa só. E aí o que vai deixando o jogo mais fácil ou difícil são esses ícones aqui, esses acons, eu acho que é, né, que ele comentou aqui, não sei o que lá, oportuno e tal, que se você vai habilitando, desabilitando, colocando ou removendo, que vai deixando o jogo mais complicado ou mais fácil. Interessante, eu nunca tinha visto isso, cara. E outra, se isso já existia nos outros Final Fantasy, releva, eu não conheço, tá? Então, vamos lá. Ele fez tudo manualmente, mexendo os botões, mudando, fazendo as combinações. E aí, vamos tentar ver, como é o que o que está acontecendo. E mais uma outra, o outro celular. E o próximo lado, nós vamos fazer o que é o sobre o que é o que é o chamado de o time de fomeino. E o outro lado, como você escolheu, você não precisa colocar um golpeio, quando você行了 um golpeio, você pode usar o golpeio, você pode usar o golpeio. E e esse Picasso inteiro aqui, o que acontece é, quando alguém está chegando, Se algo está atingindo o Clive, há um atalho em frente antes que ele atingir o Clive, o jogo vai acelerar e o Clive vai ser prompt para pressar o R1 para evadir do caminho. Que loucura! Tipo, são facilitadores, galera. Agora ele vai mostrar como que fica o combate não fazendo as coisas manualmente, e sim escolhendo esses anéis e tal. Vamos lá. Facilitou tudo o jogo, praticamente. Ah lá! Ele cria Quick Time Events, cara, para você não tomar dano. R1. Vocês entenderam isso aqui, galera? Eu acho que todo mundo entendeu, mas vamos lá. O jogo não tem níveis, certo? Mas você pode usar esses anéis para poder facilitar ou dificultar. No caso, tudo que a gente viu ele batendo no cara aquela hora, no monstro, o bicho aquela hora lá e tal, era manualmente. Ou seja, o padrão de todo mundo e tal, que é ficar mudando as coisas ali, os summons, dando os ataques, as combinações e tal. Porém, dependendo do anel que você aloca ali para facilitar o seu jogo, cara, muda tudo. Notem que agora, antes, né? Quando o inimigo vinha atacar ele, para ele fazer aquela evasão rápida que eu achei legal e tal, é manual, no timing certo. Agora, o negócio facilitou tanto que aparece um Quick Time Event na tela para ele apertar o botão e não ser atingido. Olha que loucura! Cara, vai ajudar muita gente que tem dificuldade, cara. Eu achei animal, achei animal. Você coloca ou não coloca, saca? Ter a opção é algo interessante. O que vocês acham? Olha lá, mano. Você consegue desviar de tudo, se você quiser. Facilita, né? Para quem tem dificuldade na evasão ou no parry. E agora, vamos mostrar o botão de ataque. Agora, ele está atacando tudo, mostrando um único botão, apertando um único botão. Cara, olha isso, galera. Tipo, basicamente, o combate inteiro, com uma única mão. Olha a mão dele ali, ó. Só apertando o R1 para evadir, evasão, né? E o botão de ataque, e o boneco vai tudo sozinho, vai trocando, fundo, fundo, eu acho. E, de novo, o ringue do focus e o ringue do strike, condensam a hação tão simples que você pode jogar com uma mão. Claro, eu acho que o outro lado, a troca suma sozinho. E, de novo, oportunidade, é que esses podem ser combinados de qualquer maneira que você quiser. Por exemplo, se isso é muito fácil, talvez só equipar o ringo de foco tempo que ajuda com evasão, mas então decidir fazer todas as ações manualmente. É, e você pode não colocar os dois anéis que ele colocou, só um, por exemplo, e atacar manualmente, mas evadir com o R1. Cara, que incrível! Sim. Agora, um, em addition to these, uh, two that we've shown you already, there are many more, uh, of the timely, uh, accessories. Tem muitos acessórios oportunos, que é o nome do negócio. Olha aí, tem até anéis, né, que você pode colocar e não precisar nem apertar o R1. O boneco vai se esquivar automaticamente. Eu sei, galera, é o ultra, ultra, ultra fácil do fácil, mas nunca se esqueça que pra algumas pessoas, né, coisas básicas pra você são barreiras enormes. E eles personalizarem o game desse jeito, deixa ele jogável, ao meu ver, pra todo mundo. Cara, com um único botão, ele tava batendo em todo mundo. Imagina que, né, tem alguém que não consiga, né, realmente apertar vários botões de uma vez por uma dificuldade ou outra que seja. Cara, ele vai poder jogar o jogo inteiro, presumo eu, apertando um único botão, certo? O botão de ataque, porque ele vai colocar um anel, né, pra esquivar manualmente, automaticamente, sem apertar nenhum botão, nem a evasão, nada. E só ficar atacando. Cara, isso é muito legal. Eu acho que eles foram num nível acima do normal, né, no quesito acessibilidade. Gostei. Isso aqui, pra mim, isso aqui vai muito além do que eles tão falando que é, que é um lance de você aumentar ou diminuir a dificuldade do jogo. Pra mim, isso aqui, cara, ele abre oportunidades pra muitas pessoas que precisam de uma certa ou outra acessibilidade dentro do game. Show. Achei incrível. Incrível. O que é difícil para você, o que é fácil para você, e encontrar uma combinação que funciona. Os jakiosos. E senão, vocês vão ser um circuito. Achei incrível. É. Ele vai encontrar um acessibilidade para vocês, tipo, o tipo, o tipo de acessibilidade na sua maior forma. E também, os aqueles que já existem, para você usar, o tipo de acessibilidade para você, E aí, os jogadores que apenas precisam de acessibilidade, e apenas os caracterizam aferir o acessibilidade, e apenas o acessibilidade de acessibilidade, Há muitos acessórios que simplificam a lot of stuff e fazê-los para você mesmo. A lota, hold on. Por outro lado, se os players out there que sabem que eu sou um grande em action games, eu quero desafiar myself, take off all of the acessórios e play it on its hardest mode. We also have other types of battle content that will challenge those players as well. Por exemplo, o Arcade Mode que eu mostrei antes, onde se você wear esses acessórios, você vai ter um lower score, então você vai ter que isso off e, you know, play a game in the sense where it's just you and get those high scores and get on the top of the leaderboard. Now we've heard that this is, sorry, now we've heard about the characters while we're riding the ball and thus we are getting ready to know how it's on screen. And now we know that And again, you know, we know that with these timely accessories, one thing that'll happen is that you're gonna have streamers Ah, olha lá em cima. Eu achei isso aqui incrível, galera. Tem muito... Ele falou que vai ter muita gente streamando o game, né? E que certamente o cara... Vão ter pessoas que vão querer mostrar o quanto são bons, né? No modo arcade e tal. Só que o jogo, mano, ele vai dedurar pra você no HUD. Aqui em cima, presumo eu, aqui em cima. Tá mostrando quais são os anéis que você tá usando como facilitadores. Então não tem, basicamente, como o cara jogar de um jeito, né? Ou melhor, jogar bem pra caramba e falar que é muito bom, né? Um exemplo assim, sendo que as opções ali estão lotadas de melhorias, né? De facilitadores. Então se o cara estiver jogando sem facilitador nenhum e dando um show, realmente o cara é muito bom. Caso contrário, você vai saber que ele é bom ou não por conta dos facilitadores. E se ele remover o HUD completo, já é de desconfiar, né? Interessante. Não tem como trapacear. E mostrar ao público, você sabe, oh, eu tenho essa opção ou eu tenho ela, você vai sempre poder saber, ó, na parte de cima. Tá vendo lá em cima, ó, marcado lá, ó? Que legal, velho. Mas eu acho que, sim, eu acho que estamos terminando mostrando a batalha, mas o título do nosso, você sabe, é, Can You Pet The Torgul? Oh, yeah, yeah, yeah. Você pode pet the Yeah, 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 yeah. Não, não, não. That Torgul. That Torgul. Can You Pet The Torgul? Torga. Torga. No! Oh, no! Sorry. Oh, somebody shot. Can You kill The Torgul? No! Não pode matar porque ele esquiva. locul. Yeah, good boy. Muito bom, cara. Treats para Torgo. Muito bom, cara. Muito bom, muito bom. Eu pressei o botão errado. Sim, certo. Sim, certo. Ok. Então, sim, você pode peter o Torgo. Ok, vamos voltar para o Powerpoint. Sim. Ready, my lady? Ready. A CIDADE NO BRASIL 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 Godzilla do fogo, olha lá. Nossa, mano. Ifrit. Mano, olha o tamanho do Titã. Ele já se transformado, né? No Summon Ifrit, mano. Olha o tamanho do Titã. Titã lost. Titã perdido. Caraca, velho. Vai se catar, mano. Fênix. Cara, esse jogo já se vendeu, mano. Precisa muito mais, não. Barra multi. Nossa, que lindo, mano. Nossa. Cara, tem bastante gameplay. Legal pra mostrar, né? Cara, tem bastante gameplay. É um piladão mesmo, bravo. Ai, ele já usou, acho que o bagulho do barra multi, não? Ai, ai, ai. Desiricorda, velho. Cara, isso aqui é a compra certa. Não tem como, cara. Mano. Opa, tinha mais coisa aqui. Peraí, peraí, peraí. Ah, não tinha não, tinha não. Caras, então é isso. Meu, eu achei impressionante tudo que foi mostrado aqui. Achei do caramba mesmo. Eu acho que vocês também aí, quem não tinha visto e tá vendo agora pela primeira vez também, ficou de boca aberta, cara. Esse game, a cada nova apresentação, ele se mostra aí, cara, ser um concorrente fortíssimo pro GOT e olha lá se não ganhar, mano. Que isso, cara, tá muito lindo. Tá tudo muito bem feito, aparentemente, né, pelo que a gente pode olhar e pelo que eles estão demonstrando. Ai, cara, na moral, junho vai ser um mês do caramba, mano. Vai ser um mês muito brabo e com muita coisa boa pra gente jogar, inclusive esse game, né? Junho? Junho? É, eu acho que ele é em junho. Se não for isso, me corrijam aí. Mas eu tô muito ansioso. Comenta aí, o hype manteve, diminuiu ou aumentou? Aqui tá explodindo, não tem nem o hypômetro aqui, já era, não existe mais. Eu tô confiante que vai ser um jogão, mano. Comenta aí, eu quero saber a sua opinião, beleza? Valeu, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.